Quais são os interesses nada republicanos que mantêm os tucanos no governo Temer? Não é nada do que foi falado aqui, é segurar a barra do senador ou ex-Aécio Neves. É disso que se trata. E nós sabemos o que está acontecendo no Brasil. Depois da marmelada no TSE de 4 a 3, que causou uma indignação devastadora na sociedade, porque nós tivemos o striptease do judiciário. Nós já tínhamos tido aqui no impeachment o striptease do legislativo, que é como é que se desnudam posições políticas cínicas e hipócritas. No TSE foi isso. E eles pensam que se salvaram. Só que agora o PSDB, um dos principais agenciadores do golpe e com certeza o maior fiador do governo Temer, diz que vai ficar e que vai partir para o abraço de afogados. É disso que se trata. O governo Temer não se sustenta. Um presidente da República, acusado diretamente pela Procuradoria-Geral da República de tantos crimes de corrupção, com tantas provas materiais, nunca aconteceu, nem no Collor, não aconteceu no impeachment da Dilma, mas agora ele é patente, ele é explícito. A popularidade desse governo é submarina hoje, é abaixo de zero. E eles ainda querem fazer propostas e reformas antipovo para retirar direitos dos trabalhadores aqui. O que o PSDB fez ontem foi dizer o seguinte, nós queremos salvar o mandato de Aécio Neves. Tanto é assim que não tem coerência que o autor do impeachment, Miguel Reale Júnior aqui acaba de se desfiliar do PSDB, o autor do impeachment. Nós estamos vivendo um momento de cinismo e de hipocrisia. Não tem outro jeito se não devolvermos à sociedade o poder de decidir. Este Congresso, com 200 parlamentares investigados no STF, sem, só na operação Lava Jato, não tem credibilidade, não tem legitimidade para indicar qualquer eleição indireta em caso de Temer cair. E eu pergunto a todos os parlamentares, me diga uma coisa, e se, e se houver outros telefonemas, e se houver outras gravações que o... Só para concluir, presidente, haverá, haverá condições de sustentar o governo? Alguém aqui, em sã consciência, acha que o Procurador-Geral da República vai entrar com um processo contra o presidente, sabendo que ele vai ter que ter, para ter uma autorização, 342 votos, não vai vir novas provas que estão gravadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, inclusive do senhor Funaro, do senhor Rocha Loures, e de tantos outros que conversaram com o presidente sem saber que estavam sendo gravados? Isso não vai acontecer. A única solução é direta já, mas eu só quero fazer um pedido público que eu fiz através das minhas redes sociais. A votação vai ter que ser aberta, nominal, num domingo público, para toda a sociedade acompanhar com transmissão direta na TV. Vamos fazer o striptease do Congresso agora. Segura o tema.